A bike fixa é um modelo de bicicleta desenvolvido pelos entregadores de Nova York, os bike messengers. Por precisar de pouca manutenção, um modelo vem ganhando popularidade e adeptos na cidade de São Paulo. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Dia de semana à noite, aqui na Praça do Ciclista, Avenida Paulista, esquina com a Rua da Consolação. Um rolê de fixeiros pela noite paulistana. Hoje a gente tem uma média de umas 30 pessoas, tem um dia que bate 50 pessoas, é bem legal. Eu acho que tem muita cara de grandes metrópoles. A fixa, na minha opinião, tem uma conexão forte com grandes centros urbanos, com velocidade, com caos. Ela te conecta de um jeito muito visceral, porque o movimento do pedal é o seu movimento. Se você para de movimentar, ele para de girar. Uma bike diferente, veja aí. A principal característica é o fato de ela não ter a roda livre, ela pedala para os dois lados. A bicicleta é curta, os ângulos são bem agressivos, pneus finos, tubulares. A gancheira tem que ser horizontal, para que você possa regular a tensão da corrente. Tem que ter, invariavelmente, alguma forma de prender o pé. Eu acho que os erros que uma pessoa não pode cometer, começando com uma fixa, é não usar freio. Principalmente no trânsito, eu acho que o freio é essencial para quem está começando. É uma bicicleta que, a partir do momento que você usa, a primeira semana você vai achar estranho, você vai achar esquisito, você vai sofrer um pouco em cima dela. Depois disso, você pode ter muitas bicicletas na sua garagem, a sua opção, normalmente, vai ser por ela. Trackstand é você ficar parado na bike sem pôr o pé no chão. Ah, é o equilíbrio, né? Ficar tensionando o pé para frente e para trás, assim, sem sair do lugar. É um negócio legal, vale a pena. Dá para experimentar todo mundo e trabalhar a mente também, né? Equilíbrio é muito bom.